Sempre que eu pergunto pra vocês qual a sua maior dificuldade para cuidar do cabelo cacheado, a maioria fala que tem dificuldade de definir mais os cachos. Por isso, nesse vídeo aqui eu resolvi compartilhar com vocês as minhas 7 melhores dicas para definir mais os cachos e fazer com que você tenha muito mais DFTs e você tenha que lavar o cabelo menos vezes durante a semana. Se quiser aprender como manter os cachos definidos por mais tempo, vê até o final, porque assim, a última dica é a melhor. É, nega! Mais um vídeo aqui no canal e eu tava com saudade de trazer essas 7 dicas, dicas rápidas, dicas práticas. Me contem se vocês gostam do estilo de vídeo assim, mais dando dica pra vocês, tipo 7 dicas, 5 cremes favoritos, 5 shampoos, enfim. Gosto de temas de vídeo assim em lista. E se você tem dificuldade de cachear o cabelo, minha amiga, nesse vídeo aqui eu vou compartilhar as minhas melhores dicas, assim, que eu sei que dá certo, que eu já vi outras pessoas fazendo, que eu já indiquei pra amiga que funcionou. Eu espero que funcione com você também. Se você é nova por aqui, já se inscreve no canal, já pega uma cadeira, já fica à vontade, já clica no gostei se gosta desse tipo de vídeo e se embora pras dicas. A primeira dica, muita gente pula, que é finalizar o cabelo úmido. Ele não pode nem estar muito seco pra o cabelo não absorver todo o creme, e aí você gastar mais creme e acabar pesando no fio, nem muito molhado, porque acaba diluindo o creme. Então o ideal é aquele fijo ali úmido, com ainda água no cabelo, mas sem aquela pingadeira toda, porque vai facilitar a sua finalização e você vai conseguir manter o mínimo de hidratação possível no seu cabelo pra manter os cachos definidos por mais tempo. Segunda dica, parece óbvia, mas muita gente pula, que é desembarasse o cabelo antes de começar a finalização, porque assim você consegue espalhar o creme por todo o cabelo de forma mais uniforme. Assim você consegue garantir que cada mexinha ali recebeu o cabelo, recebeu o cabelo, recebeu o creme de forma igualitária. E uma dica dentro dessa dica é, já aproveita pra separar o cabelo em mechas, em camadas, em partições, pra facilitar o desembarassar e você conseguir fazer com que o cabelo fique definido por igual. Porque acontece muito da pessoa passar o creme desse lado, passar o creme desse lado e acabou, tô pronta, vou pra rua. Quer dizer, agora não porque está em 40, então não vai pra rua, né? Pelo amor de Deus, fica em casa, se cuida, hein? Pelo amor de Deus, a máscara, álcool em gel. Obrigada. Mas a pessoa pensa que é só passar o creme por cima assim e pronto, vai definir o cabelo. Não, tem que separar em camadas, em sessões, porque assim você consegue garantir que passou aqui embaixo, passou atrás, passou no meio, passou no fundo, aqui em cima, que muita gente tem ressecado aqui, que é aqui onde mais tem dificuldade de definir. Tenta experimentar, fazer essa divisão no cabelo e passar o creme, mexe a mexe, como se fosse uma máscara de tratamento mesmo, eluvando bem, pra garantir que o cabelo vai absorver o creme e vai definir como você quer. Se você passar o creme por cima assim rapidinho, do momento acabou e depois reclama que não tem muita definição, o problema deve estar aí, porque o cabelo não recebeu o creme que deveria receber. Essa dica é muito boa, principalmente pra quem tem o cabelo mais ressecado, que é usar um reparador de pontas antes do creme. O reparador de pontas é um óleo de coco, serve pra você selar o cabelo, pra manter aquela hidratação que você fez durante o banho e aí você vai conseguir manter isso por mais tempo no seu fio. Serve pra desembaraçar mais fácil o cabelo, reduzir o frizz e você consegue já dar uma nutrição a mais pro cabelo pra ele se manter mais definido. Sempre que eu faço a finalização de loque, que é líquido, óleo e creme, eu consigo muito mais definição. Se você nunca viu essa finalização, eu deixo o link pra você aqui nos cards e no box de informação também. Mas experimente aplicar um cremezinho mais leve ou até mesmo um óleo reparador antes de começar a finalização e desembaraçar o cabelo inteiro pra ver a diferença que dá no cabelo, na definição e no brilho. Uma coisa que faz muita diferença na hora da definição do cabelo é se ele está nutrido o suficiente. Se o cabelo está mais ressecado, ele tem de forma menos cacho. Então um creme que tem um pouco mais de óleo na composição vai ajudar a nutrir o fio e lhe dar um pouco mais de definição. Mas é claro que o cabelo tem que estar bem tratado, nutrido no tratamento do dia a dia, na hidratação, nutrição, reconstrução, com a grima completa. Mas o ideal é que você use cremes com óleo. Se o seu cabelo já é de cachado pra crespo e é mais ressecado, pega um creme que tem bastante óleo, que tem muitos óleos na composição, que já lá fala de óleo de abacaxi, óleo de alguma coisa. Usa creme com muito óleo. A tendência é que ele vai nutrir mais o seu cabelo, reduzir o frizz e dar mais definição. Se o seu cabelo é de cachado, mais solto, pra ondulado, evita creme com muito óleo porque vai pesar no seu cabelo. Então tem um creme que tem um pouco de óleo, mas não é o componente principal na composição. O óleo, ele ajuda a você, né, os lipídios a ter mais definição e brilho no cabelo, principalmente cacheado e crespo, que naturalmente já é mais ressecado. Então o cabelo ressecado, ele tem mais dificuldade, sim, de cachear e definir. Por isso que é tão importante o cronograma, os cuidados, usar reparador de pontas antes, escolher um creme que... Sabe quando você pega um creme, ele desliza na mão, você sente que tem óleo na composição? Normalmente é esse tipo de creme que o meu cabelo ama. Falando em creme, obviamente a finalização faz total diferença. Eu posso usar o mesmo creme e usar uma finalização que eu quero mais volume, ou uma que eu quero mais definição, outra que eu quero mais definição e volume. Então você consegue adaptar o seu cabelo pra o que você quer, sabendo conhecer ele. Então normalmente fitagem e deduliz são finalizações que fazem muita definição no cabelo. Então se você não sabe como fazer essas duas finalizações, vou também deixar o link pra vocês aqui no card e no bloco de informação. Já fiz até um vídeo fazendo deduliz o cabelo inteiro pra ver como é que ele ficava super cacheado e realmente funciona. Então pra quem tá em tradição, é assim, excelente essa dica. Vou deixar o link pra vocês aqui no bloco de informação. Ou você pode fazer como eu faço também, que é fazer deduliz só em algumas mechas pra dar mais definição em mechas que eu sei que já são mais problemáticas. Tipo, essa parte minha da nuca ela tem dificuldade de cachear, a mecha aqui da frente, tem uma mecha aqui na lateral que ela também tem mais dificuldade. Então eu sempre faço o deduliz nessas mechas mais trabalhosas, nessas que estão mais revoltadas com a vida. Então eu vou lá e vou com o paciente do mundo, eu faço o cachinho no dedo, ensino, ó meu filho, é assim que cache, é assim que formo o cachinho, é assim que faz a volta, me obedeça. Muita gente pula essa etapa, mas é muito importante pra dar mais definição ao cabelo e evitar excesso de creme e água que faz o cabelo pesar, que é secar o cabelo, amassando o cabelo com a camisa de algodão, porque assim você vai conseguir absorver excesso de água, excesso de creme, vai estimular o formato do cacho, quanto mais você amassa, mais definido o cabelo fica. E se você não gosta de frizz, evita amassar com toalha. Eu amasso com toalha, porque tira mais a água em excesso, eu não me importo com frizz, eu acho natural do cabelo, não me incomoda, mas se você se incomoda, você usa a camisa de algodão e amassa muito. Quanto mais você amassar e mais você apertar o cabelo, mais definido ele vai ficar. Essa dica é um pouco polêmica, algumas pessoas amam, outras odeiam, que é secar o cabelo com difusor. No meu caso, eu já experimentei secar o cabelo sem difusor e o cabelo seca, cacheado, ele define, mas ele fica mais esticado, ele fica sem tanto movimento. Quando eu seco com o secador e difusor, eu sinto que ele fica mais definido, mais solto, mais volumou. Tipo hoje, eu sequei com o difusor. Quando eu seco sem, eu sinto que ele fica mais mochinho, mais, sabe assim, linguadinho? Então, eu prefiro secar com difusor. Sempre bom usar um protetor térmico para não agredir o cabelo, mas experimente secar com o cabelo com difusor que faz muita diferença. Se você não tem ou não sabe qual comprar, eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu testei secar o cabelo com peneira, com difusor da Devacurl, aquele da mãozinha, um difusor mais aberto, outro mais feio. Eu acho que experimentei uns 5 difusores para você finalmente conseguir saber como secar o cabelo com difusor, como é que usa e qual o melhor para o seu cabelo. Se você não viu esse vídeo ainda, também eu vou deixar o link no box de informação. Então, a senhorita, você abre esse box de informação, você vê as informações do box de informação porque é para isso que elas são lá. Entendeu? E antes de ir para a última dica, se você quer receber mais dicas exclusivas, dicas vipérrimas e participar do meu grupo fechado lá no Telegram, me manda um direct lá no meu Instagram que é o Barfala Dantas. Fala assim, vim do YouTube, me manda um link que aí eu vou saber o que é. Eu vou te mandar um link para você participar do grupo VIP e receber um e-book gratuito no seu e-mail com dicas para cuidar do cabelo em casa. Então, você vai ganhar um e-book, participar do meu grupo VIP para a gente trocar a experiência, trocar a ideia, ficar mais próxima e tudo isso lá no meu Instagram. Só mandar um direct que te manda o link. E a próxima dica, ela tem a ver com a próxima série que vamos ter aqui no canal. Sim, meu amor, teremos a série Crescimento Capilar porque vocês bateram a meta do último vídeo e assim, aquele vídeo bombou. Muita gente veio aqui no canal me conhecer através daquele vídeo. Então, se você veio por aquele vídeo, deixa nos comentários para saber se veio de lá. Bateram a meta, minha filha. A meta cumprida é a meta concluída. Então, vamos ter uma websérie de Crescimento Capilar e o primeiro vídeo dessa websérie é a última dica desse vídeo aqui que é o Cronograma Capilar para Crescimento dos Fios. O Cronograma Capilar ele vai lhe ajudar a entender o que o seu vóbulo precisa e dar aquilo que ele precisa em cada etapa do cronograma. E o Cronograma Capilar de Crescimento ele é voltado para quem quer estimular o crescimento, estimular o... é... E o crescimento... E o Cronograma Capilar para Crescimento vai ajudar você a fortalecer o fio, evitar queda, evitar quebra, estimular o crescimento saudável, tudo isso com dicas com produtos fáceis de fácil acesso, recita caseira. Gente, sério, esse vídeo de Cronograma Capilar vai estar, assim, incrível. Então, se você não quer perder esse vídeo, se inscreve agora aqui no canal, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e ativa a notificação para o YouTube te avisar quando liberar esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo do dia que é segunda, quarta e domingo tem vídeo novo aqui neste canal. E lá no Instagram tem conteúdo exclusivo para vocês que não vêm aqui para o YouTube. Então, se você quer ver mais dicas de moda, cabelo, autoestima, ansiedade, cuidados pessoais, tem tudo isso lá no meu Instagram. E eu quero que a senhorita por gentileza compartilhe esse vídeo por pelo menos três amigas porque dica boa é dica compartilhada. E se tudo compartilhar dica boa com uma amiga dessa, minha gente, se você, assim, olha que egoísmo da senhora, viu? Eu não vou nem colocar uma praga porque vai que pega mas a culpa é minha mas Deus está vendo. Deus está vendo você só negando informação para a sua amiga, viu? É só você ficar com o cabelo cacheado, com o cabelo assim brilhoso, bonito, bem cuidado, entendeu? Deus está vendo. Vejo vocês no próximo vídeo e lá no meu Instagram também. Um beijo e tchau.